Ah, positiva, meu irmão. Ah, ô irmão, é o seguinte, meu, é essa pegada aí de... Como é que eu posso te explicar uma fita dessa, bicho? Essa pegada aí de, de repente, aprender, meu, cê tá entendendo, meu, isso daí não existe não, cara. Eu acho que até minha irmã, que nunca falou no rádio da vida dela, se pegar um rádio daquele lá, meu, ela já vai tá sabendo operar o bicho. E outro detalhe também é que, fora as outras faixas aí, entendeu? Fora as outras faixas aí que tem que apresentar indicativo, porque faz parte da ética operacional dos caras, né, meu? Faz parte da política dos caras aí, né? Apresentar indicativo certo pra faixa, pra você conversar com os caras, tem cara que não tem necessidade de conversar com aqueles nojentos, né, meu? Aqueles velhos mijão, né, cara? Entendeu aqueles morféticos lá, mas tá de boa. Aí o que acontece? Fora isso daí, meu, na moral, rádio do Miguel, porque a desconto no dinheiro ali, quem a desconto no dinheiro ainda acha que tá caro, hein, meu? Que moral, né, meu? Aí, bom, o cara põe o preço que ele quer, o barato é dele lá, né, o barato é dele aí, aí o cara paga, o barato é dele aí, quem quiser. Entendeu? É a mesma coisa, eu falo, olha lá, eu quero o 764 aqui na Belora 8.000 e 1. Se chegar pra mim, vai lá, porra, meu, o rádio barato é de 450. Não, rádio barato é de 350. Meu, o rádio é meu, o cara é o 764. Você vai comprar? Não? Então tá bom. Entendeu, olha lá, eu não ponho o preço, mas só que assim, a gente fica procurando. Aí, é aquela coisa, né, busca e oferta. Se eu achar que tá muito pro meu bolso, vou pegar aquele que é mais barato, né, a gente vai procurando. Que nem, já apareceu um outro aí, o 177 aí, igualzinho dele e tal. 764 de garantia, tá tudo funcionando, tudo arrumadinho. Se quiser, as outras coisas tem, né, que cê sabe que ele tem outros aparatos pra ligar dele. O cara tem, tem tudo, né, tem completo. Quer dizer, vai de cada um aí, né, o... Bom, a rádio dele, eu não vou chegar completo no rádio dele, ele... Se eu chegar nele e falar, ah, Miguel, tem o só, 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 só de jeito. Ah, tudo bem, então tudo bem. Ah, não, quero tanto, então beleza. Entendeu? Beleza, Ivan, ah, cara, sei lá, bicho, eu tenho umas opiniões aí, cê tá entendendo? Eu tenho opinião meia fixa contra isso, né, meu? É a mesma coisa, né, meu? Transverte aí, né, meu? Transverte aí, Traveco aí, HT, né, meu? HTzinha também, essa porra não é rádio, tá bom? Quem tem indicativo de PU, não é rádio amador, cara, tá bom? E 707 não vale porra nenhuma. Agora, se me falar que cê quer 700 conto, com 8.001, palitado pelo Magno Cachaceiro. Ai, cê tá morrendo de rádio, cara. Ah, meu irmão, ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão, eu fui lá, caralho, eu fui lá com o Cachaceiro, se pegou em mão do Magno Cachaceiro, bicho, palitador de rádio da Zona Lé. Ah, meu irmão, não tô vendo os presentes, eu sei que pra ver, não sei se você mandou pro o Cachaceiro depois, viu? Mas puta que parecia a ter sido desconto, truco no meu, pelo circuito zero da caixa, hein, 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 hein! Vamos ver uma táxi, eu não errei, caralho. Não, eu tô falando que o rádio é meu, foi o valor que eu quero no Obamérica, eu não to falando que ele vale isso e outra meu é igual quadro quadro antigo meu, você pega um quadro aí assinado por um joão ninguém, não vale nada você pega um quadro assinado aí por um um cara de nome né meu um trincaço, um negócio você olha ali, você fala que porra é essa? um milhão de reais você olha ali vai pegando a pintada lá o cara o cara o cara o cara pegou no como você fala, o campão o jornalista passou lá na terra é um milhão ai ai cara, eu só sei de uma coisa bicho, o rádio ele pode ser um range meu igual o range que ele passou por hahaha ele passou o range 29 e 70 né meu que é o rádio ai que vale ai seus 600, 700 conto né meu que ele tem um sonrisal né meu ele passou pro puta, coitado do bambam ele deu em tochada até os grãos no bambam né meu que ele passou um rádio palitado com ferrite quebrado né meu além do bambam tinha acho que 3 ferrite quebrado fez igual o Serra fez no rádio dele né que o Serra ele o Serra palitou o rádio com com a chave de fenda de mecânico né palitou e estourou o ferrite estourou 3 ferrite do rádio levou pro marinho pra arrumar não tinha dinheiro pra pagar pedir pro marinho vender o rádio pra poder pagar o marinho deixa detalhes dai a parte né meu hahaha mas é o seguinte bicho o rádio pode valer mil reais cara passando a mão do Marginal Cachaceiro meu eu não dou 200 conto hein meu porque eu sei que vai estar palitado hein acabou e pegar equipamento palitado cara se você não tem um um técnico bom pra fazer o alinhamento dele segundo o manual de serviço de fábrica ai meu fala porque não fica bom não viu o Eduardo sei lá cara, sei lá mas 700 ó aonde eu não vou avisar o Cachaceiro chuta com o Natal eu não digo direto eu não digo direto eu não digo direto